Fala Loucos da Telecom, segundo vídeo aqui na AGC com o Marcos Agora a gente vai mostrar pra vocês aí, na prática mesmo, a diferença aí do núcleo, da casca, do estilo das máquinas Eu vou sair um pouco de cena, vou deixar o mestre mostrar pra vocês aí agora, o Marcos E bem detalhadamente aí, quero que você explica tudo pra gente aí, fechou? Bom Marcos, voltamos né cara? E tá em suas mãos aí, mostra pra gente aí, realmente na prática a diferença de núcleo e casca Exato, mas antes de falar um pouco de fusão, o que eu tava dizendo é o seguinte Pra quem é leigo em Telecom, né, que esse canal aí tá crescendo cada dia, né? Verdade, graças a Deus Já se inscreve aí Se inscreve aí e compartilha É bom passar informações aí, eu acho que a gente tem que levar adiante Que situação que se faz uma emenda de fibra ótica, uma fusão Quando você tem na rodovia uma construção, às vezes já lançou o cabo, a operadora vem uma retroescavadeira e rompe o cabo sem saber que tinha o cabo Ou como eu disse, tem bobinas, carretéis, cabos óticos aí com 48, fibras Ela tem a média de 4 a 5 quilômetros E aí você vai fazer uma cidade aí, né, ou vai lançar um cabo pela rodovia 100 quilômetros A cada 4 quilômetros você precisa fazer fusões Uma troca de posse aí Exatamente, troca de posse E rompe o cabo Exato, então você tem duas situações, essa do anel e você tem agora o FTTH, você já deve ter ouvido essa expressão Que é Fiber to the Home, né, que é a fibra ótica chegando na sua casa E aí é onde você tem esses CTOs aqui, essas caixas, que é pra fazer os atendimentos Inclusive, tem um vídeo aí no canal, tá, montando uma caixa de atendimento Procura aí que vocês vão achar, passo a passo, inclusive o vídeo já tem mais, quase 40 mil visualizações Assiste lá que tá muito bacana Com certeza, então essa é a ideia da caixa justamente, né, você chega com um cabo ótico aqui E aí você tem um splitter, o que é um splitter? É um divisor de sinal Você chega com uma única fibra, ele divide pra 8, 16 fibra pra você atender várias residências E aí, claro, antes de chegar na fibra que nós chamamos de fibra nua Você tem o cabo drop, depois você tem o tubo lose São todos revestimentos Tem o Kevlar, que é, né, que dá uma proteção, que é o mesmo que é usado em colete apropriado Pra tudo isso, existe ferramentas, inclusive a Green, que é outra empresa que nós representamos nos Estados Unidos Ela é líder nos Estados Unidos, no segmento de ferramentas, é interessante Então o stripper deles é muito bom A abertura de cabo A abertura de cabo Sangrador A empresa iniciou com o fornecimento de ferramentas Ela tem 145 anos Então, depois que você tirou toda essa capa, toda essa proteção que envolve a fibra Porque a fibra em si é na espessura do fio de cabelo Às vezes até mais fino, né Às vezes até mais fino, né O meu cabelo, por exemplo, é grosso pra caramba E aí, como é que é composta a fibra ótica? Você tem o vidro, realmente, que é chamado de casca Isso é uma coisa que as pessoas confundem também O que é casca, o que é o revestimento de acrilato Essa parte, talvez no vídeo não dê pra ver, mas vocês têm aqui uma parte, depois que aproximar Você tem uma parte rosa aqui, que é onde é o acrilato Que pode ser várias cores, justamente pra fazer, que nem no papelé Que você faz a identificação Normalmente tem um código de cores, né Verde, amarelo, branco, azul, vermelho Isso, existe também na fibra ótica esse código de cores Pra fazer a identificação E no processo de fusão, pra fazer a emenda A preparação é justamente essa Eu vou pegar uma ferramenta dessa Que é conhecida como decapador, um descascador de acrilato E eu removo, então, o acrilato Que é essa proteção Dá pra dar um zoom aí? Não tem problema cortar a gente, não? Dá um zoom aí É, vamos trazer o aproximamento Eu fiz aqui a remoção do acrilato Certo? Depois o próximo passo Que eu removi o acrilato Eu vou fazer a limpeza Com o álcool Por quê? Porque mesmo depois que eu removo Fica, né Sim Um resíduo que eu vou retirar com o álcool isopropílico Babapropílico, não É baba, não É álcool Ah E como dizia o nosso presidente Jonas Trunk Até a fibra é cantar, né É Jonas, pra quem não sabe Foi um dos primeiros caras a fazer fusão aí no Brasil E De treinamento, na verdade, né Foi primeiro a fornecer máquina de fusão Ele rodou o Brasil inteiro dando treinamento Então ele dizia, né Deve ter a fibra cantar E ela Fez esse barulhinho Silêncio total Vamos lá, um, dois, três e Muito É uma sinfonia Por que o álcool isopropílico? Isso é uma informação importante também Porque ele é um álcool puro É noventa e pouco por cento, né Exatamente Porque Você já viu aquela sensação Quando você pega o álcool normal da sua casa Você limpa o vidro da estante E fica meio embaçado O álcool comum vai acontecer isso no vidro Não precisa dizer que a fibra Vai ter vidro, né Mas lembrando, né Então o álcool isopropílico é bom exatamente por isso Feito isso O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um corte Para que a fibra ela fique perfeita Com o ângulo perfeito A ferramenta que faz esse corte Ela é chamada de clivador Então essa ferramenta aqui é um clivador Na verdade ele tem uma lâmina Que na verdade ele A lâmina risca É como se fosse cortar um azulejo Você risca o azulejo e depois você corta Exatamente Sim, sim É o mesmo processo Esse aqui é isso O pessoal fala que é É feito de diamante De diamante A lâmina de diamante E é importante Porque você vai encontrar um clivador original Da sub-tomo Cuidado Porque hoje um clivador desse Na faixa de R$1.500 Bom, mas é tão caro? Tão caro É uma lâmina de diamante Eu tenho um que Não tem escrito sub-tomo E não durou muito não Não durou muito E custou R$500 Não durou muito não É, eles estão copiando Esse mesmo é igualzinho Só que não tem o nome de sub-tomo Então eu acho que é uma boa coisa É Se pega na mão você percebe a diferença É, pelo peso Então hoje De fato é o clivador mais copiado Mas não é um sub-tomo Você vê logo pela Até porque Hoje é a AGC praticamente Que trabalha com a sub-tomo no Brasil Sim, sim Né Enfim Opcionalmente Vem esse coletor Não é padrão Mas alguns clientes pedem Mas também Acaba Encarecendo muito O coletor é justamente Para a hora que eu fizer o corte O resíduo cair lá dentro Então qual que é o processo aqui? Agora com foco melhor Explica para a gente aí Agora certinho aqui Bom, como eu estava dizendo Então Tem essa parte Que ainda está com acrilato Certo É a parte rosinha É a parte rosinha Ela vai ficar Justamente aqui Na numeração Tem essa marcação Que daqui a pouco eu explico Também para que que serve Perfeito Né Então coloquei ali Ele tem duas Essa A canaletazinha aqui Tem duas marcações Porque tem uma situação Que eu posso estar com Com tubulose ainda Sim, sim No caso os cordões Os cordõezinhos Então Coloquei Travei E passo a lâmina Né E ali já Cortou a fibra então E já caiu ali O resíduo O lixinho caiu Já cai ali Pessoal É muito importante Ter esse cuidado Com esses resíduos Essas pontas de fibra Mesmo que de repente O seu clivador Não tenha o coletor Coloque uma fita Coloque alguma coisa ali Para Porque isso aqui é vidro E fura, cara E como fura, viu E como fura Bom Agora nós vamos acompanhar aqui O processo de Para acomodar Na máquina A máquina de fusão Como que é feito O processo de fusão Eu vou aproveitar Para tentar Dar uma explicada Bem básica mesmo Não tão técnica Para ficar Claro Para todos os inscritos Quem está assistindo Os loucos Da telecom Você percebe Que aqui De frente Um com o outro Tem dois eletrodos São Na verdade São essas pontinhas Essas pontas Para ser uma agulha Ela que vai soltar Uma voltagem Muito alta Forte Que é o que nós Chamamos de Arco voltaico Que no momento O eletrodo E sem ficar Muito distante Entre o eletrodo E aquele compartimento Azul ali Aquela pecinha azul Coloco a fibra E prendo Ok Então continuando Como que é o processo De fusão No momento que eu Coloco a outra ponta Fecho a máquina E dou um start A máquina vai O eletrodo Vai soltar um arco Forte A ponto Da ponta Da fibra Derreter Que é vidro Quando esse vidro derrete Esse No popular Que nós chamamos De carrinho Que é o Vgrove Ele anda E aí Ele aproxima As duas fibras E vidro Com vidro derretido A tendência É fundir Então esse Resumidamente É um processo De fusão Bacana Tá Uma coisa Que é importante Que muitas pessoas Não fazem E não se atentam É com relação Ao que nós chamamos De teste de arco Teste de arco É importante Porque Esse arco Que a máquina Solta Ele sofre Pode sofrer Interferências De acordo Com o ambiente Que nem Nós estamos aqui No escritório Da AGC O arco posicionado É uma situação Se eu for pra campo Pegar esse sol Aí É outra Então isso vai interferir Como que eu faço O teste de arco É muito simples Eu preparo Toda a fibra Na forma Que eu fosse Fazer uma fusão E lá no setup Da máquina Eu escolho A opção Arco Né Sim Você tem A função Enfim Posso pausar o arco Aqui tem algumas Configurações Tá Então é É muito simples E aí você faz Esse processo A máquina vai falar Arco ok Arco fraco Repita E aí você tem que Ficar repetindo Corta Cliva Tudo novamente Até a hora Que ela fala Arco ok Na hora que o arco Tá ok Manda pau Pode trabalhar O ideal É que se faça isso Todo dia Na primeira fusão Do dia A primeira fusão Você vai fazer Faz o teste Se a máquina A máquina se ajustou Né A máquina se ajusta Vai embora Então pessoal Teste de arco É outra palavra de óleo Muito importante Pouco usada No mercado Isso que eu ia te perguntar Cara Porque assim Se não me lembro Foi uma vez Eu vi um vídeo Me falaram De um rapaz Fazendo fusão Em uma região Onde tinha neve E ele teve que fazer Uma configuração Na máquina Para aquela certa situação Exato Então seria o teste de arco É o teste de arco E aí muito simples A máquina se ajusta O trabalho do técnico É ficar preparando Se deu errado Não adianta ele apertar Start de novo Não Ele tem que tirar a fibra Decapar Clivar E pôr de novo Ah entendi Teste de arco Ou ela dá arco muito forte Arco muito fraco Repita o arco A máquina fala Repita o arco Aí você faz novamente A hora que ela fala Arco ok Pega o cabo lá E arrepia Pode ir na brasa Tranquilo Só voltando aqui A questão que eu falei Da clivagem Eu deixei proposital aqui Uma fibra sem clivar Olha a diferença Opa que eu reiniciei Aqui Ela Uma fibra que está sem cortar Eu não clivei Olha como ela é toda danificada E aqui ela apareceu ali rapidinho Olha lá Já Com a clivagem Olha como fica perfeita O ângulo A ponta da fibra Sim E o que vocês estão vendo aqui É justamente isso O que nós estávamos dizendo Ela aparece a casca Que é o vidro Lá que vocês viram E essa luzinha branca ali Vamos falar assim Essa marca branca É o núcleo da fibra Então o núcleo da fibra Não quer dizer Que muitas pessoas confundem Que a fibra é vazada Como se fosse um tubo Não é isso Não é isso Vocês verem no Youtube Tem um vídeo Fabricação de fibra ótica Né Nós temos fábricas de fibra ótica Não de cabo ótico De fibra ótica no Brasil Eles pegam uma preforma Que chama Que é um tubo de fibra Desse tamanho Coloca no forno Ele vai sofrendo Um processo de aquecimento Embaixo vai esticando É muito legal Claro, me leva É Até formar isso aqui Então nesse processo De como ele vai queimando É uma característica Intrística da fibra Que vai criando-se O núcleo Então não é vazada É toda de vidro Também Só que tem um núcleo Exatamente É exatamente Nesse núcleo Que a luz propaga Que é como É o espelhamento É o espelhamento Você vai tendo uma reflexão Se a fibra estiver atenuada Ela sofre Ou passa Exatamente Que através dessa reflexão O outro ETR Faz o teste também Ele lança uma luz na fibra E fica escutando O que retorna Tal Agora a gente pode marcar Fazer ela falar Com certeza Bom Vocês viram a diferença Então eu vou preparar agora A outra ponta Pode ser do outro cabo Que está chegando Enfim Uma coisa que é importantíssima Que todos os técnicos esquecem Quando eu vou preparar A outra ponta Eu não posso esquecer Naturalmente O protetor O tubete Quem nunca Quem nunca esqueceu aí Quem nunca Comigo mesmo Claro que eu estou falando Nessa ordem Mas em campo O cara já pega As 12 milas Já coloca o tubete Nas 12 Às vezes tem um auxiliar Que já vai decapando Porque o Ivan Não tem como sobrar Exatamente Normalmente a equipe Trabalha em dois E aí você vê o cara Decapando até canoia Campo é outra coisa Alô Fernando Alô Fernando Um abraço Já vi o cara Soprando O alicate O alicate Não assopra A saliva Ela prejudica Vai Enfim Bom Então aqui eu vou colocar Só para mostrar mesmo O passo a passo Ok Esse aqui está meio Douradinho Vou pegar um outro melhor aqui Então Do que é composto o tubete Na verdade é um plástico mesmo E ele tem um aço interno Inoxidável Que é mais para dar Uma resistência Mecânica mesmo Eu vou mostrar depois Por que? Eu não decapei Então ficou só no vidro Então esse vidro está sensível Aliás Falar em sensibilidade Eu aprendi algo Inclusive com o instrutor Ronaldo Couto Também muito famoso Que a fibra Ela é Resistente A tração Se você puxar uma fibra Isso eu aprendi na prática também É Ela é até mais resistente Um aço Na mesma espessura É Agora Se você torcer a fibra Adeus Adeus Ela não tem resistência Nenhuma A torção É verdade Então aqui Simulando A outra ponta Que eu vou emendar Eu coloco então Esse protetor Ele tem uma canaleta Aqui interna Certo? Opa Tomei umas agora não As do normal Coloquei ali O protetor Faz de conta Que aqui é o nosso cabo E aí vou preparar então A fibra A outra ponta Decapei Vou limpar Cara você já me economizou um vídeo Sabia? Eu ia fazer um vídeo Ensinando a fazer fusão É mesmo? Não ensinando a fazer uma fusão Dessa forma ainda Explicando Tudo detalhadamente Chegou Aí vai sair um milhão de vezes melhor Como se eu fosse fazer Que isso pode É uma parceria Então Estamos juntos Ó Aí mesma ideia Coloquei ali Levou Fechei Opa Assim Travei aqui Passei Passei a lâmina A lâmina já fecha o coletor Ela já joga Já joga E aí é o mesmo esquema Vamos trazer Você percebe que a máquina tem um sistema de iluminação Isso para facilitar algum trabalho noturno Alguma coisa nesse sentido Bacana Até melhorando a visualização Então eu coloquei a outra ponta lá Mesmo esquema Prendi a fibra Algumas máquinas E inclusive essa Tem um sistema automático Para a produção Para o cara ganhar tempo O que é o sistema automático? Na hora que eu fecho a tampa Ela já emenda Já faz a fusão Já faz a fusão Sem eu precisar dar start Aqui eu deixei programada para dar um start Justamente para o pessoal acompanhar Essa máquina aqui Ela já é Dodge Então eu coloco É porque ela é touch Facilita muito Muito bacana Então aqui eu já tenho os dois lados Como a máquina tem duas câmeras internas Ela consegue pegar os dois ângulos X e Y Que é onde ela vai fazer o método Do alinhamento E agora eu vou dar um start Aqui na tela Tanto faz E aí ela faz o processo Que eu estava falando no início Alinhou O núcleo Buscou o núcleo Soltou o arco Você viu? Sim Soltou o arco Outro Zero 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 Caramba 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 Zero 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 Db Não posso ser contratado Depois de comprar uma máquina Pessoal Uma outra informação Que é importantíssimo Não é Ah beleza Essa perda Essa emenda vai estar zero Zero Não Como o nome já fala Perda estimada Quem vai falar O quanto realmente Você está perdendo Nessa fusão de sinal É o TDR Então a máquina Nunca dispensa O uso de um TDR Para você certificar Sua rede Dá uma próxima imagina Aqui por favor Para a gente falar Aqui da Deixa eu mostrar bem Para a gente aqui O núcleo Deixa eu dar um zoom Aqui Tá Aqui tem Três feixes de luz Diferentes Um Tem o do meio A gente percebe Que tem outro aqui E tem essa parte Mais preta Esse todo Clarinho aqui É núcleo E o preto É a casca Isso Exatamente O que você vê aí É o núcleo E a casca Foi até bom Você comentar Porque eu estou Falando contigo E já estou preparando Aqui A máquina Como a gente falou No vídeo anterior Que faz O alinhamento Pela casca Só que com O Vgroove Ativo Pessoal Você que não assistiu Outro vídeo Assista aí Deve estar aqui Na relação dos vídeos Para você entender Que isso pega muito O pessoal confunde muito Qual a diferença De alinhamento Pelo núcleo E alinhamento Pela casca Eu já ouvi Num evento Um vendedor Falando pra mim De alinhamento Núcleo Casca Eram os dois Não existe Cara Ou é núcleo Ou é casca Como eu estava falando Aqui no outro vídeo Nós temos O alinhamento Pelo núcleo O alinhamento Pela casca A maquininha Mais simples Isso aqui ele me deu Um brinde E agora Tanto a Sumitomo Quanto a Fujikura Elas lançaram Uma intermediária Uma máquina intermediária Entre as duas Que nós chamamos De Vgroove Ativo Por que Vgroove Ativo Vgroove Como eu disse É esse carrinho aqui Que faz o deslocamento Da fibra Naquela pela casca Ele só Aproxima E emenda Aqui Ele aproxima Desloca E busca O núcleo Para ficar Perfeita A emenda E essa intermediária Ela aproxima Dá um deslocamento E emenda Não chega A buscar o núcleo Não fica tão boa Mas Resumindo Como está aí No outro vídeo Para uma ativação Para uma rede pequena E para bater Nas máquinas chinesas Essa maquininha Vai bem Tranquilo Bacana Ah mas eu vou fazer Backbone Eu vou trabalhar Com bastante fibra Eu quero usar Uma máquina top Ter que garantir O menor perda possível Vai Alinhamento pelo núcleo É um C Né Bom Então vamos ver agora A diferença Nós já vimos aí Acompanhamos O alinhamento Pela Pelo núcleo Né Sim Agora vamos ver Então Pelo V-Groove ativo O procedimento É o mesmo A máquina Não muda Decapou Pivou Acomodou A preferência Que esteja sóbrio Né É Mas o pessoal Dá louco Você não gosta De tomar uma não Né Cara Para falar a verdade O isopropílico Deles É A saliva Vai ter Tão calibrado Já dá uma Baforada aqui Já resolve É Depois pega o muninho Terminado Já vai embora Tem um vídeo meu Ele tem mais de um milhão De acesso Eu apaguei ele Me arrependi muito Ele teve mais de um milhão De acesso Um milhão e duzentos mil No facebook Pô louco Que é eu fazer uma fusão Usando o babapropílico É Tava na porta De uma De uma área livre Né Tava fazer uma fusão Rapidinho Por causa da máquina Né Tava sem o álcool Filma aí Filma aí Eu peguei Usei o babapropílico Que é a baba É a baba A fusão Saiu zero zero E a galera Me conhece por isso Hoje Da fusão Essa aí ficou perfeita Perfeitinha Então ó Mesmo procedimento Ela aproximou Olha lá Deu uma pequena deslocada Bacana Entendeu? Aqui eu acho que ela tá com mais um passo Aí eu posso Feito Já deu Ah já deu o resultado Perda estimada Zero ponto Zero dois Então a diferença Não é muito Que já passa Sossegado Passou Entendeu? E... Então... Ah Vamos finalizar Né Eu esqueci de comentar Aqui Eu havia Colocado Você esqueceu De pôr o tubete Nessa daqui Né? É Também A produção Depois eu edito o vídeo Aí Ele esqueceu De pôr o tubete No outro Né? Fazendo de conta Pra ficar bem O pessoal se identificar Né? Então Fazendo de conta Que o tubete Já estava lá Né? E o passo Final Então De uma fusão Eu coloco aqui Abro o forno Coloco o tubete Justamente na parte Que foi removido Tá vendo aqui Só a fibra Onde foi feita a emenda Que tá bem sensível E olha esse macete Que não sei se você sabe Você segura a fibra Nas duas extremidades E com a própria fibra Você fecha o fórum Ah Aí você não quer ensinar O fórum É o fórum É o fórum É o fórum E o fórum Já estava automático Só abaixei E já queimou Só abaixei Ele já Acionou Tá queimando E aqui Você tem uma Uma imagem Dando O acompanhamento Você vê que o nosso fórum Também é bem rápido Tem uns que demoram A subitona é top Tudo muito rápido Acabou Ela vai dar um Um apito Aí E ela resfria também Já faz o resfriamento Viu Deu o bip Aí eu coloco Aqui na bandejinha De resfriamento É Porque ela sai quente Sim Sim É Tá bem quente Colocar a mão É Chega gruda Aí olha o cheirinho De queimada Tem uma galera Que põe a saliva Também Ah põe Não pode Não faça isso em casa É Aprendi com o mestre Acheide aí Que parece que diminui A vida útil Do É Exatamente Do tuguete Então pessoal Então pessoal Eu acho que foi isso aí Parece que fizemos um passo a passo Foi ótimo O vídeo foi maravilhoso Acho que a galera Mais do que gostou De verdade Compartilha com seus amigos Passa essa informação adiante Eu acho que Conhecimento tem que ser compartilhado Eu fiz no final do ano Fiz um treinamento com o Ronaldo O que eu achei sensacional Porque no final do treinamento Ele deixou o link De todas as apostilhas De todo o material Nossa Podem usar Podem compartilhar A vontade A vontade Vou fazer com o mestre de hacheide Agora segunda-feira Não estou na expectativa Não sei quando o vídeo vai pro ar Mas Amanhã cara Amanhã ele está no ar Então Se tiver tempo Corre lá no site Se inscreve no curso dele Lá na Latel Vou deixar o link na descrição Desse vídeo aqui também Diversos cursos que eles dão lá também O Hacheide é um Mestre aí também Muito gente fina Um engenheiro aí Muito Já conhecido Muito conhecido também Não dorme né Não dorme 24 horas dando suporte Para a rapaziada aí Para o Brasil inteiro E a gente também Pessoa de cotação Não tem hora não Ontem era 11 e meio Ontem mesmo Me adicionaram Num grupo lá De máquina de fusão Eu inventei de fazer uma apresentação Três caras já me chamaram Do particular Nossa Já era Amanhã vem dormir Parece que tem que beber máquina Precisou de máquina AGC AGC Telecom Berrine 11 e 39 Berrine 11 e 39 Vem tomar um café com a gente Vem tomar um cafezinho Vem na hora do almoço Seis almoços Mas tem que levar uma máquina Senão não tem almoço É O brinde é o almoço O cafezinho E um pouquinho de água Que o Daniel traz pra gente Cara Valeu Muito obrigado Valeu Obrigado a você Parabéns pelo canal Obrigado Que Você possa vender Muitas máquinas E que eu possa voltar Mais vezes aqui Para você mostrar Os OTDR Vem mostrar os equipamentos Da Green Green Eu quero conhecer Esse equipamento Aqui Arscoach Quero conhecer Esse arscoach Aqui Que eu gostei A gente falou Do arscoach No outro vídeo Se você não viu O outro vídeo Ele explicando Mais aí Sobre Mais a parte teórica Da diferença De núcleo e casca Assiste lá Outro vídeo Também vai estar Na descrição Desse vídeo E eu gostei Cara Dá um 360 Aqui A gente só Sempre teve presente Nas feiras Desde a época Da um zoom Cara Eu gostei Essas plaquinhas Aqui São premiações Ali é o skill Que nós participamos Com o Senai Aqui nós trabalhamos Pra galera ver Trabalhamos muitos anos Com a Expo Então consequentemente Fomos premiados Como os melhores Distribuidores Eu tive Vim pro Tacana Em 2009 Fiz uma convenção De vendas Lá na região Do Caribe Lá Sensacional Cara No próximo Já Lembra de mim WorldSkills Que é um evento Do Senai Também Um patrocinador Oficial Olha que bacana Sabe que o Senai Aqui de Santo Amaro Eles fizeram Aquela Um evento Eu tava aqui Que eles Eles chamavam De Olimpíadas E hoje É WorldSkills E o cara Que ganhou Aqui Na No Campeonato Nacional Ele foi disputar Lá no Japão Nós fizemos contato Com a Sumitomo Na ocasião A Sumitomo Mandou Duas, três máquinas Pro cara Competir Lá A máquina Novinha E o coordenador Do campeonato Me encontrou Numa feira No evento Do Senai Me apresentou Pro presidente Do Senai E falou Pô, esses caras Que mandaram A máquina Pra gente Olha que bacana Muito legal Então umas parcerias Bem bacanas Falar em Olimpíadas Também Aguardem Olimpíadas Do Telecom Vai ser um projeto Novo que eu vou iniciar Olimpíadas Telecom Quem faz a fusão Mais rápido Quem enrola Mais rápido Quem instala Mais rápido Aguardem Duvidades Aí do canal Lá noco Se inscreve Aí Fica ligado Mais uma vez Valeu Obrigado Você pela oportunidade Sucesso Até o próximo vídeo Lúcio Deixa o like Se inscreve no canal Se você gostou Dessa aula Se você quer Que a gente Traz mais conteúdo Assim É só pedir Nos comentários Se você teve Alguma dúvida O telefone Desse cara Aqui Vai estar Na descrição Do vídeo Pode incomodar Lá Se você quer Um câmera Que não treme tanto Se você quer Um câmera Que não treme tanto Tem aí O contra-regra O Charlie Muito obrigado O Charlie Por ter feito Suas imagens Estou aceitando O curso Estou fazendo De graça Estou no Brasil Estou aceitando O convite Para morar Fala no Brasil Eu também estou Com certeza Falou Lucas Deixa o like Se inscreve É nóis